Você já parou para pensar em como estamos cuidando de nossas crianças? Foi com este propósito que a Prefeitura de Ilhabela promoveu a primeira Semana do Bebê, que faz parte do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. Foi uma semana com diversas atividades que visam conscientizar a população e profissionais da saúde, educação e assistência social a respeito das melhores práticas, desde a gestação até os três anos de vida. A Semana do Bebê significou para o município de Ilhabela o marco das ações da Primeiríssima Infância no município. É o momento em que eu tenho atividades concentradas para a Primeiríssima Infância. Então, tenho atividades nas unidades de saúde, tenho atividades nas creches, atividades de formação de profissionais, tanto da educação quanto da saúde, para trabalhar com a Primeiríssima Infância, para trabalhar com as crianças até três anos de idade. Então, nesse momento em que eu trabalho com formação e sensibilização de profissionais e comunidade, eu tenho uma oportunidade de mudança de cultura. Tudo o que acontece durante o período gestacional até dois, três anos de idade modula o que o indivíduo será no futuro. Então, se eu quero uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais humana, eu tenho que olhar para os bebês, eu tenho que olhar para as crianças. Eu tenho que ver como elas estão sendo gestadas, como elas estão sendo geradas, né? Eu tenho que ver como é que elas estão criadas e como é que eu olho isso, olhando para a mãe. Aí eu interfiro na sociedade, né? Daí eu consigo, de fato, fazer mudanças daqui a dez, daqui a quinze anos, né? Chegou, pegou de uma forma bem tranquila. Olha só a boquinha dela, como é que está bem encaixada na auréola da mãe. A nação que terá a audácia de dedicar, assim, muita energia, muito investimento para o bem-estar de toda gestante, para que o mundo dela seja um mundo harmonioso, para que interiormente elas possam viver algo belo, algo alegre, Será uma nação que, dali a uns anos, vai poder começar a fechar asilo, hospital psiquiátrico, prisões. Porque tudo o que a gente vê que atrapalha o ser humano no seu crescimento, no adulto, né? Tem origens em muitos e muitos e muitos traumas na infância. Para mim, o amor é liberdade, né? Isso é amor. O que a gente quer oferecer é a possibilidade desse amor livre mesmo, né? Aonde ele nasce, ou da onde ele vem, né? E o que fazer para ele não desaparecer.